A Polícia Militar realizou uma ação no Vale do Aço de apoio aos oficiais de justiça em uma reintegração de posse de terreno e também levantamentos de dados para o combate a crimes. A ação foi realizada em Timóteo. A gente vê imagens aéreas, provavelmente aí o helicóptero da polícia, né? Quem vai contar sobre isso é a Gisele Ferreira. Foi lá no Macuco, né, Gisele? Ô, Nico, essa operação foi especificamente no Macuco, mas ela está sendo realizada, foi realizada durante o dia inteiro, ontem, em outras regiões também. Lembrando que na segunda-feira nós trouxemos aqui no Balanço Geral um saldo de duas mortes, dois assassinatos que ocorreram no bairro Macuco, duas tentativas de homicídio também no mesmo bairro e outras tentativas de homicídio no bairro Bela Vista, em Timóteo. Então, essa operação que durou ontem o dia inteiro, com o helicóptero, com vários policiais nas ruas, né, é justamente uma operação preventiva para coibir estes homicídios que estão sendo registrados em Timóteo. Somente este ano foram três homicídios e, lembrando que recentemente, em dezembro, foram três assassinatos também nessas regiões. A polícia acredita que a motivação esteja ligada aí à disputa de pontos de tráfico de drogas entre gangues. E também informou o seguinte, Nico, que essas operações, elas vão continuar, serão intensificadas dessa forma também e de uma forma mais pontual, com as viaturas nas ruas, né, aquelas operações que são cumpridas mandados de busca e apreensão. Então, é tudo isso aí para tentar reduzir, manter o índice de redução da criminalidade em Timóteo, Nico. O resultado, Gisele, a presença, né, do Estado, a presença do poder impositivo do Estado, né, a polícia que é ostensiva, ela mostra a sua força e mostra que existe uma ordem social, né, que está aí, que precisa ser retomada, precisa ser retomada. O crime, ele é uma exceção, ele não pode ser regra, não. É, então é importante dar resultado, sim. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Beijo no coração do povo querido de Macuco e de Timóteo. Tenho muitos amigos lá no Macuco. Macuco!